Você que é fã de videogame, Xtreme Controle. Que bom que vocês vieram. Ó, queria chamar vocês pra fazer o programa. Que programa? Você falou filmagem, não era programa. É bom, gente, é um programa de televisão. Ah, pô! Que mente podre que vocês têm também. Eu só penso... Peraí, peraí, desculpa aí. Alô? Oi, oi André, o Jair. Oi, Jair, e aí? Tô aqui na sua casa já, amor? Tu tá em casa, cara? E o programa? Sobre o que vai ser? Não, bicho, olha, eu pensei num tema pro programa de hoje que vai arrebentar. Abraço. Tetéias, olha só. Oi. Pensei num tema, vai arrebentar o programa de hoje. Moda. Estética. Homens. Melhores cartão pra usar no primeiro encontro. Crime cosmético pro seu mapa astral. Melhor progressiva dependendo da lua. Qual o seu tipo de homem? Pera, gente, peraí. Calma, calma. Vamos deixar. O que você tava pensando? Fala. Videogame. Videogame é coisa de homem que não pega mulher. Desculpa. Peraí, ó. Sabia que o videogame foi inventado em 1947? Era um dispositivo analógico que imitava um simulador de mísseis. Depois vieram os consoles ligados à TV e o fliperama. Grande parte dos games viram filmes. Por exemplo, Tomb Raider. Quer dizer, eu não consigo fazer o Angelina Jolie fazendo papel pra mim. Mas o brinquedinho que o teu irmão tem na sala... Consegue. Agora imagina o joystick que pudesse controlar a vida real. Talvez... Até o Angelina Jolie. Você que é fã de videogame, é a única oportunidade que você tem. Extreme Control. Vem comigo, Zezinho. Vem comigo. O preço. O preço. O preço. O preço. Quanto você vai levar ao Extreme Control? Apaga a tela de 20 mil reais. 20 mil reais. Ligue agora. 0800 24 24 24. Copiou? Valeu, Zezinho. Caramba, que maneiro. Isso aqui é que o TTR eu sempre quis. Vou ligar já pra esse cara. Alô. Oi, eu tô interessado em comprar esse controle. Extreme Control? É, esse é aquele que controla a vida real, né? Mas você vai ter que seguir as minhas regras. Passo a passo. Entendeu? Sim, senhor. Você vai ter que vir aqui. Ah... Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que que tem? Não tô fazendo nada. Você também. Mas vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa de palhaçada, rapá! O bagulho aqui é sério. Se você quer o controle, você vai fazer exatamente o que eu mandar. E preste atenção que eu não vou repetir. Uhum. Você vai trazer pra mim um valor total em notas de 2 reais. Colocar envelope pardo. E o mais importante, não posso levantar suspeita. Então você vem disfarçado de forma irreconhecível e esteja aqui em 20 minutos para novas instruções. Sacou? Vem. Tá bom. Eu vou pra aí. Sério que vocês não acham legal videogame? Ah... Tem coisa mais interessante se falar no programa do que falar de videogame. Ah, também acho. Gastronomia contemporânea, vida moderna, viagens. Porque os homens são de Martes e as camisas são de Vênus. Crazy! Crazy! Ei, você não quer aí? Hã? Bele iluminatária. Antes de te entregar o controle, eu vou te explicar as regras. A primeira regra do jogo, você não fala sobre o controle da vida. A segunda regra, você não fala sobre o controle da vida. A terceira regra. A terceira regra. Você não é o brand mate. A quarta regra. Dois joga. Um controla e o outro. Escuta esse remédio. A quinta regra. Escolhe uma música de olhos fechado e dá o play. Cinco segundos após o play, o ouvinte será transportado para o jogo. Sétima regra. Em vinte e quatro horas, o outro jogador será transportado de volta. Oitava regra. Para o retorno de emergência, é necessário que eu mando. Loira gostosa. Choque voluntariamente guitarril. Acho que eu consigo, velhinho. Não é regra. Muito cuidado com o botão vermelho. Fala, Jair! Velho, arranjei uma parada que você não vai acreditar. É o nosso sonho. Cara, vai deixar o programa surreal. Vem correndo para casa. Caramba! É, vem logo. Vem logo. Tá todo mundo famoso. Tá todo mundo famoso. E aí, meu irmão. E aí, irmãozão. Beleza. Você não vai acreditar no que eu consegui. Isso, brother. Peraí, mas... Eu tô no controle lá, meu irmão. O que você queria? Não precisa de ser trouxa, cara. Isso aqui não funciona. Que isso, André. Você tá louco? Sabe de quem que eu comprei isso aqui? Sabe um mecânico lá do Tropa de Elite? X-Frame Control. Ele manja dessas paradas. É o seguinte, ele falou que funciona assim. Você tem que escolher uma música com os olhos fechados. Mota o fone. Escolha aleatoriamente uma música de olho fechado. É isso? Isso. Peraí. Florentina Tiririca? Pô, vai não acreditar que você ouvi Florentina do Tiririca? Ah, vai, André. Deixa de besteira. Vamos dar play logo nisso e ver o que acontece. Vai. Segura nada, cara. Caraca, maluco. Oh, meu Deus. Mecânico do Tropa de Elite. Eu te amo. Opa. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? A gente tem um compromisso, uma gravação pra fazer. O André... Olha só, vem comigo, vem. Vem cá, vem cá. É difícil de acreditar. Mas o André... Tá ali, ó. Como assim? Ele tá ali, tá ali no jogo. Ah, tá. Eu sei o Pimpão da pole pro jogo agora. É mesmo? Eu sei o Pimpão. Ah, só pode ser piada, né, gente. Eu tava o dia inteiro com esse papo de videogame pra cima da gente. Não, mas é verdade, ó. Você consegue controlar ele com isso aqui. Caraca! Não, cara. Me vale o André aí, gente. Ai, gente, coisa mais chata. André pra lá, André pra cá. Dá esse controle. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega aí. Esse botão vermelho aqui serve pra quê? Deixa eu apertar. Não! Cazinho! Não aperta o botão vermelho. Poxa, aí. Assim ele pode ser preso. Aí que ele não volta mais mesmo. Preso lá no jogo? É. E como é que a gente faz pra trazê-lo de volta? Bom, aí vocês vão ter que confiar em mim. Só que num jeito. Trem da alegria. Pode, filim, pimpim. Balanagem! É, isso mesmo. Não! Não tem nada a ver com isso. É o seguinte. Pra trazê-lo de volta, uma loira tem que tocar a Guitar Hill usando esse biquíni. Molina! Eu amo! Alô. E aí, Tete? Como é que você me achou aqui, cara? Ah, não importa. Ó, é o seguinte. Eu tô aqui com as meninas. Vem logo pra cá que a gente precisa fazer esse programa. Beleza. Então entra aí. Tchau. Caraca! Mas pra onde é que ele foi? E aí, galera? Beleza? É você mesmo? Não. Eu sou o Bozo. Mas ele conta. E aí, o programa? Como é que vai ser? Já sei! Já sei!